Música Fala galera, aqui quem fala é do Itacílio, estou aqui para mais um jogo da rodada da Série B, Vitória e Ituano. Vem com a gente aqui na Arena Ombro Negra, na Resenha Colossal, bora? Música Vem a capa, licença aqui, com a expectativa do jogo. Vitoria Broca hoje? E aí vai ser quanto esse jogo hoje? 3 a 0. Fala aqui porra, porra. 3 a 0, fora agonia. Fora agonia, então tem furança hoje. Vou ganhar o meu Pix, a aposta esportiva. Como é, pai? Meu Pix, a aposta esportiva. Ah, é? 3 a 0, vitória. Ah, bote o pé e bater no Lala, a aposta certinha. Mas traz então na conta, está tudo livre. E o show aí, se a gente vai abençoar esse jogo hoje? Daquele jeito, mas está que tem agonia. Depois tem mais. O Vitória Broca, tem furança. E o Pitbull e Raivado como é? Como é o Pitbull e Raivado, porra? Ah, boa. Veja a próxima, veja a próxima. Vem a capa, licença aqui, qual o placar do jogo hoje? Hoje é 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0, é. Gol de quem, pai? Hoje é gol de Oswaldo e de Trelles. E vem cá, a expectativa para, assim... Pé-jogo foi muito boa. E durante o jogo aí? Maravilhoso, melhor ainda, você melhor ainda. E depois tem mais agonia por causa de si, né? No estacionamento. No estacionamento. Hoje é furança. Aqui dentro do campo, em casa também? Em todo lugar, em todo lugar. Em casa, claro, não pode faltar. Ah, claro. Tem que chegar em casa, já está aqui. Tem que chegar em casa, já está aqui. Tem que chegar em casa, já está aqui. É, sim, claro. Na hora em casa, é um abraço. Foi show aí, pai. Um abraço. Vai. Btikuraivado. Btikuraivado. Por os cabelos dela, está btikuraivado. 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 Minha K, pai, tá perdida? Não, calma. Você se encontrou, minha K, diga aqui. Qual a placar do jogo, hein? Olha, 3x1. Calma, tá assustado, né, que eu achei que ia assim, de ver pra você, perguntando. Mas tem furança hoje, pai? Com certeza, meu filho. Com certeza. 3x1. E a festa vai continuar depois do jogo, então? Com certeza, não tem a culpa. Pré-jogo é de City e pós-jogo também. Oxi, é comum, daquele jeito. Daquele jeito e como é. O Pitbull e raivada. Fala aqui, rapinão, me diga aqui com a expectativa do jogo, hein? Fala aí. 3x1. 3x1? É. E vai acabar, gol de quem? Rapaz. Diga aí. Diga aí, rapaz. A desgraça deu branco agora, né? Rapaz, a expectativa é a melhor possível. O Vitória tem um histórico muito bacana contra o Ituano e tal. Diga também, você veio. É o seguinte. É. Você me conhece? Não, fala aí, pô. Eu não te conheço, irmão. Ó. Eu acabei de chegar de viagem, eu peguei 500 quilômetros de João Dourado, Bahia, até Salvador. Vem especialmente pra assistir o Jogo da Vitória. Especialmente pra assistir o Jogo da Vitória. Eu espero que você filme e tal. Que deixe registrado isso. Mas sim. Não é um fato inusitado. Porque eu venho quase todos os jogos. Aí a gente tem, inclusive, a caravana do Sertão. Que é a caravana da região de Irecê. A caravana do Sertão. A caravana do Sertão. É de João Dourado, Irecê. Todo mundo é de lá? Todo mundo é de lá? Essa galera aqui toda? Todo mundo. Porra, foda aí. Todo mundo da caravana do Sertão, hein? Normalmente, normalmente a gente vem com a turma de 20 a 25 a 30 pessoas. Sim. Aluga o avan, o ônibus, o micro-ônibus e vem todo mundo. E assim, é a paixão que a gente tem pela Vitória. Sim, sim. E aí... E galera conhece o canal da Arena? Conhece? Arena Rubro Neira. Arena Rubro Neira? Ah, sim. É pra lá, porra. Nosso quadro, o Rezinha Colossal. Vocês estão lá agora. É? Tacísio. É do Itacísio? É. Eu já conheço você. Pela resenha lá, né? Bota o fé. Tá gostando do quadro? Satisfação. Demais. Tá gostando do quadro? Galera, eu tô aqui agora com o homem que terminou de quebrar tudo aqui no Barradão. Red Seat na voz, irmão. Se ligue. Vem cá, irmão. Queria te parabenizar. Obrigado. Primeiramente. Mandou energias boas pra esse jogo agora que vai acontecer. E vem cá, qual é a sua expectativa pro jogo, irmão? Pô, tem que furar, né, velho? Se é o time da furança, tem que furar, né, velho? Vai dar tudo certo. Espero ter trazido energia boa pra galera, pra torcida, que pode ter contagiado os jogadores também. Sim. Que o Vitória Brock e segue o líder. Fure. Kelly Fure. Três. Qual o seu placar? 2x0 é gostoso. Tá lindo. Pra mim, 1x0 é lucro hoje. É três pontos garantindo. Mas 2x0 é ótimo já, porque a gente tá mal acostumado, né, pai? Não, irmão, esqueça. É furança, pai. É furança, né? É, valeu. Valeu, irmão. Valeu, parceiro, tamo junto. Vai! É, valeu, parceiro, até que bola parada, porra. Tá ali, rolando o jogo, é igual. E aí, torcedor, vem cair. E aí, torcedor, vem cair. Como fez o jogo lá, você é? Como é que tá aqui? Eu vou abrir, mas esse 3x0, fica aí. Na verdade, a gente tá vivendo um momento básico, né? É Vitória em cima de Vitória. Hoje choveu. O estádio lotado. E a gente, pelo quê? Furança! Furança, porra! Furança, porra! Vem cá, vem cá, não é o faz o quê? Fala, Fiel. Foi bem, um jogo massa, jogo massa. Vitória estourada. 3x0 faz. E o nome disso aqui não é estádio, não. Isso aqui é motel, lugar de furança. É isso. E hoje representando o que a Fata Moda tá comemorando, que hoje é o dia do quê? Hoje é dia de quê? De furança. Hoje é dia da acompanhante, irmão. Da porra, man. Furança, hoje é o time do Ramon. Isso aqui é o quê? É o estádio ou é o motel? É o motel. Aí te fura todo dia. Pela semana é furança, cara. Oi, ô, vamos mandar um recado? Manda, manda. Oi, fica imitando o negócio de pitbull. Que só quem faz é vitória, pô, colossal. Vocês fazem tudo errado, pô. Ô, carniça. Faz aí, pô, vai. Pitbull enraivado, larga. Pitbull. Só vitória, desculpa. Pitbull enraivado. Vai, pitbull enraivado. Oi, tinga, fedorita. Não imita a nós, não, pô. Você está perdido, cara. Oi, galera, olha só. Hoje eu tenho uma gravidinha aqui. Hoje eu tenho uma gravidinha aqui. Já trazendo seu filho ou filha para o estádio para saber. É um menino, eu acabei de saber do qual é que é um menino, né? É. E ele vai ser torcedor nato do Vitória, né, não? Já tem, já é. Dez roupinhas do Vitória, já tem coleção. Já tem coleção. Já tem até repetida. O que é que vocês estão achando desse elenco do Vitória? Dessa entrega desse ano? Pois é, totalmente diferente dos últimos anos, né? Dos últimos anos, essa coisa está boa. Vamos subir, vamos subir campeão, velho. Subir campeão? Com certeza. 3x0, Cipri. Com certeza. É o time da França. Com certeza. Aí, eu nasceu o Nelê, ó. Nasceu o Nelê, porra. É o time do amor isso aqui, ó. Lançamento aqui, o pai, hein? Joga. Se liga. Chego no barradão. É fogo no caldeirão. O time do Vitória, de brincadeira não. Estamos decolando, uma série A. Só quem fecha com Vitória, começa a balançar. Pega Leão, pega Leão, pega Leão, pega Leão, pega Leão. O time do Vitória, de brincadeira não. Pega Leão, pega Leão, pega Leão, pega Leão. O time do Vitória, pega Leão, pega Leão, pega Leão. Legenda por Sônia Ruberti